Música Ai 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 Música Se liga ai Jesus tá maravilhoso por você Yeah Se liga ai Jesus tá maravilhoso por você Se liga ai Jesus tá maravilhoso por você Yeah Se liga ai Jesus tá maravilhoso por você E cai, 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 cai Cai, 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 cai Ai Lurito Com Jesus tudo vai mudar Sai do chão Se liga ai Jesus tá maravilhoso por você Segura ai Jesus tá maravilhoso por você Se liga ai Jesus tá maravilhoso por você Mais uma vez Mais uma vez bem forte Se liga ai Se liga ai Se liga ai Baixinho só vocês E cai, 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 cai Olha o grito Gente, vocês não tem um bucho de tapioca hoje não foi Tão com bucho, nós tamo fino é gente Não comeram cuscuzinho antes de sair de casa não foi Oxe, Jesus Mais uma vez Cai, 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 cai pra cá Com Jesus tudo vai Sai do chão Se liga ai Jesus tá maravilhoso por você Se liga ai Jesus tá maravilhoso por você Se liga ai Se liga ai Jesus tá maravilhoso por você Se liga ai Jesus tá maravilhoso por você Jesus tá maravilhoso por você Essas palmas é pra Jesus É mais forte Quem tá feliz Dá um gritão ai